E a do Wagner, o Wagner era assim, eu gostava muito do Wagner, meu pai também gostava muito. Só que assim, o modelo de jogo do Vasco da época era Luizinho e Nasa, né? Dois volantes fixos ali, Juninho e Ramon normalmente. E o meu pai dava muitas liberdades pros laterais e segurava muito Luizinho e Nasa. Ficava praticamente Odivan, Mauro Galvão, Luizinho e Nasa. Aí na esquerda tava resolvido e na direita tinha um problema, né? Isso. E o Felipe liberado e quem jogasse na direita aqui, Maricá, Vitor e tal, era liberado também. Felipe Alvim. Felipe Alvim, o modelo de jogo do Vasco era mais ou menos esse. Antigamente se fazia muito 4-4-2, né? Com os dois atacantes muito enfiados. Então o que ele fazia? Era o Odivan, pegava um atacante, normalmente o Nasa pegava o outro, o Mauro Galvão sobrava, né? E o Luizinho ficava aqui pela frente. Então ele liberava bem os dois laterais. Era basicamente esse o momento defensivo do Vasco. E aí o que que acontecia? O Wagner veio como meio e segundo volante, né? Só que os meias eram Juninho e Ramon, ainda tinha o Pedrinho. Pô. É. Mas o Wagner sempre que entrava, entrava bem. Então começou a testar o Wagner de volante. Só que o Wagner não se adaptava muito a esse modelo, porque o Wagner era um cara que abandonava, tinha muita qualidade, né? Muito talento. Então quando eu botava o Wagner ou no lugar do Luizinho ou do Nasa, né? Essa função de terceiro zagueiro o Wagner não fazia nunca, lógico. Sim. E essa de função aqui que o Luizinho fazia, ele até fazia, mas deixava muito aberto ali, pela qualidade dele e porque ele abandonava. É. Então eu falava isso muito com o meu pai. Eu falava, pô, por que que o senhor dá liberdade ao lateral? Então, testa o Wagner aqui de lateral. Ele, pô, ele tem muita força, muita velocidade e tal, num modelo de jogo que o senhor joga e tal. E aí eu me lembro que ele foi aceitando e aí começou a botar. Eu me lembro, aí teve as finais da... O Wagner, na verdade, entra contra o Barcelona de Guayaquil, né? É quando ele se firma, porque a Libertadores toda ele estava na reserva. E aí tem um jogo contra o América Mineira, eu me lembro, pré ali o jogo da final da Libertadores. O Vasco ganha de 5x1 é quando ele testa o Wagner na lateral. Aí o Wagner vai bem pra caramba e fica, né? E aí, quer dizer, essas coisas que a gente às vezes conversa. Só isso, só o Filipe vai resolver os dois lados do Vasco aí, o campeão da Libertadores. Pô, tem uma participação importante. Mas é assim, também falei um monte de besteira também que não deu certo. A gente só lembra das coisas boas, né?